Então eu tive um diretor que com muita propriedade, ele sempre falava o seguinte, cara, eu não quero ter que vender, eu quero ser comprado, eu quero que as pessoas me comprem. E ele estava certo, só que eu não sabia como fazer aquilo. Então uma das dificuldades que eu mesmo tinha era pensar, putz, como é que eu vou fazer um cara me procurar sem fazer propaganda? E na época não tinha marketing digital, né? Aí nós gastávamos lá um banner gigante que a gente colocou no prédio aqui de Blumenau, colocamos lá um banner gigantesco e a gente não sabia se aquilo lá dava resultado, pagava lá, sei lá, R$2.900 por mês para aquele banner. E era mais ou menos assim que eu achava que a gente tinha que fazer, porque não tinha o Facebook. E hoje a gente tem o Facebook, a graça, né? E estratégia de marketing, fluxo de cadência, toda essa automação. Só que não adianta botar para rodar sem estratégia. Tem que ter estratégia. Se o Facebook perceber que você não tem estratégia, Marcos, ou até você que está acompanhando aqui, ele vai comer o seu dinheirinho. Aquilo lá é o caça-níquel da internet, tá? Então vamos bolar uma estratégia boa. Tchau. Tchau.